No episódio de hoje nós vamos falar sobre desculpas. Bom dia pessoal, desculpa, hoje eu tô meio rouco, não tô conseguindo falar direito. Pessoal, bom dia, desculpa, eu cheguei atrasado. Bom dia pessoal, desculpa, eu não tenho sido tão presente na nossa equipe. Bom dia, desculpa, desculpa. Você conhece alguém que vive se desculpando, que não tem tempo, que não consegue fazer as coisas? Fala líder, seja bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar com você uma maneira pra que você possa impactar positivamente a vida de todas as pessoas ao seu redor, a partir da sua linguagem, a partir da forma que você se comunica com as pessoas. E isso pode mudar brutalmente o resultado do seu crescimento, do crescimento da sua equipe e do crescimento da sua corporação, da empresa que você atua. O ser humano foi formatado pra identificar muito mais rápido aquilo que tá dando totalmente errado do que identificar os pontos fortes, as coisas que estão funcionando, os desempenhos, verificar aquilo que as pessoas têm feito, as ações que impactam positivamente. O que tá certo e aquilo que funciona, aquilo que muda o resultado da empresa, demora mais. Porque cai num pensamento do seguinte, isso todo mundo tem que saber que é assim que funciona. Agora, se você quer impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor como um círculo virtuoso, eu quero trazer uma sugestão pra você. Se você tá fazendo uma leitura e o conteúdo é muito importante, e o seu diretor, o seu gerente, falou com você sobre esse conteúdo algum dia, e você quiser verdadeiramente, e eu volto a insistir, verdadeiramente desenvolver essa pessoa, você pode dizer pra ele, cara, tô fazendo uma leitura e eu lembrei de você, devido a um comentário que você fez há um tempo atrás sobre esse, esse e esse assunto. Se você quiser dar uma lida, eu vou mandar pra você, ou eu vi um vídeo e eu lembrei de você, o que você tá fazendo nesse exato momento? Você tá mostrando pro seu diretor, pro seu gerente, que você se preocupa com ele, que você ouve o que ele fala, que você sabe o quão importantes são as dicas que ele traz pra você. Por mais que ele esteja nas características dos vídeos que eu coloquei aqui atrás, dos líderes que elevam o nível de frustração, o líder incompetente, o líder controlador, o líder político, o camaleão, enfim, assiste os vídeos pra trás aqui. Mesmo que ele esteja dentro dessas características, você valoriza, é o papel do líder 360, é desenvolver as pessoas, não importa em que nível, porque ele atua num círculo virtuoso. Se você quer impactar a vida dos seus pares, muitas vezes, como eu tava falando no começo desse vídeo, ah, desculpa, eu não tive tempo, desculpa, eu cheguei atrasado, desculpa, eu não tô dando atenção, desculpa isso, desculpa aquilo, as pessoas que vivem de dar desculpas, elas não mudam os seus resultados. E você, como líder 360, pode impactar a vida dessas pessoas, mencionando sobre cursos que você faz, esse canal do YouTube que você assiste, manda o link pra eles assistirem também. De todo esse conteúdo que você aproveita, você pode segmentar em pequenas partes, em pequenos conteúdos e compartilhar com os seus pares. Você vai tirar essas pessoas da sua zona de segurança. Com os seus liderados, o impacto é muito maior, porque você vai trazer valor, você gera um conteúdo de valor. E aí eu trago pra você o desafio de dar um passo a mais, convidar a sua equipe pra um treinamento que você vai ministrar. Você pode pegar todo o conteúdo desse canal e ministrar um treinamento pra sua equipe, falando sobre os comportamentos de um líder, os comportamentos de pessoas que seguem outros líderes. Você pode impactar positivamente todas as outras pessoas, simplesmente compartilhando. Chega de dar desculpas. E se alguma pessoa disser pra você assim, eu não tenho tempo, me desculpe, você pode dizer pra ele assim, que em 5 minutos, menos de 5 minutos, tem um canal do YouTube que posta todos os dias um conteúdo sobre liderança. E você pode mudar a vida dessas pessoas. Muito obrigado por você estar me acompanhando, líder. Eu tenho compartilhado com você aqui alguns conteúdos. E os seus e-mails, os seus comentários aqui nesses vídeos, tem sido muito importante. Sexta-feira eu respondo perguntas sobre como crescer na liderança, como desenvolver meu time, como impactar positivamente na companhia que eu atuo. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia pra mim aqui no comentário desses vídeos, ou você pode enviar pelo meu e-mail no junior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. E a sua pergunta é muito importante. Muito obrigado, um abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.